Obrigada Sra. Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Os Verdes apresentam dois documentos sobre os bombeiros. Temos uma saudação ao Dia Internacional do Bombeiro, que se assinalou já no passado, dia 4 de Maio, apesar de só hoje ser possível discutir este documento. Esta data tem como objetivo prestar homenagem a todos os bombeiros que, no exercício da sua missão, arriscam as suas vidas para salvar a vida dos outros, dando todo o significado ao lema Vida por Vida. É indegável que os bombeiros, de forma profissional ou voluntária, desenvolvem um trabalho exemplar em prol do país e das populações e os Verdes não podiam deixar de propor à Assembleia Municipal que saudasse o Dia Internacional do Bombeiro e, em particular, os bombeiros que integram o Regimento de Sapadores de Bombeiros e as Corporações de Bombeiros Voluntários de Lisboa. É ainda da maior justiça que a Assembleia expressa sua homenagem a todos os bombeiros portugueses e, de forma particular, aos que perderam a vida no exercício da sua missão. Apresentamos também uma recomendação sobre o monumento ao bombeiro no âmbito do reconhecimento que os bombeiros nos merecem. Nesse sentido, relembramos o incêndio do Chiado, em 1988, que ainda hoje está na memória de muitos lisboetas, pelas trágicas consequências que teve e onde estiveram envolvidos quase 1.700 bombeiros e todas as corporações de área metropolitana de Lisboa. Já em 2013, o PEV propôs a instituição do Dia Municipal do Bombeiro, que felizmente hoje é uma realidade e que se assinala a 25 de Agosto, em memória desse incêndio. Mais tarde, em 2019, propusemos que a Câmara Municipal construísse um monumento ao bombeiro, num local emblemático e eventualmente no Chiado, como forma de reconhecimento público da coragem, dedicação e empenho com que estes homens e mulheres se dedicam à sua nobre missão. Essa proposta, apesar de aprovada por unanimidade, nunca foi concretizada e os verdes reafirmam que a existência desse monumento será mais uma justa e merecida homenagem que a cidade poderá fazer a todos os bombeiros de Lisboa. Esperamos, por isso, que esta nossa proposta seja aprovada e implementada. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada.